Canal Rian Mix CDs Pega-me o cachorro Tá na hora de pegar, né? Tá na hora! Então, Twira! O nosso cachorro de baile hoje, um psicopata Pra gente sentir um pouquinho a pressão Bora sentir um pouquinho, bora! Bora sentir um pouquinho a pressão Assim, Bina Manha! Pra gente começar, Twira! Vem na manha! Vem na manha, vai! DJ Twira Boy Comandando o paredão Esse é o DJ Que é o que eu te dou Chega junto, vem comigo Escuta que eu vou te ouvir DJ Twira Boy Representando o Pará Pra gente começar, Bina Manha Sentindo um pouquinho A pressão Do maior paredão Do norte do Brasil Bora ter irá Pra começar! E você que tá aí no fundão Pode chegar um pouquinho mais pra perto Que o cachorro não vai morder, não Chega pra perto pra ficar mais bonito Mais gostoso Pra gente começar, Twira! Hot Baile Começou! Hot Baile! Que abra o coração Em na praia Solos tu e eu Gritando Amor no telai Olha aí, meu parceiro A expressão Tamo junto Viu, mano? Viu, mano? Ai, ai, ai Em na praia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pra começar, Twira Vai, meu rote! Do Iramboi! O boy! Psicopata! Prêmito do Rottweiler! Blastweiler! Tá levantando nas melhores e mais loucas mixagens ao vivo! Calma, calma! Não precisa brigar, se organizar, todo mundo Trepa! Calma, não precisa brigar, vai se organizar todo mundo Trepa, trepa! Hot baile Vai do ira desse jeito Os patente alta O peixe Churubita, Thaísa O mundinho, Adriano, Frank, Batman Já daí com a gente também, valeu Bora, mundinho, pra cima Tô contigo E o tu irá começando Desse jeito Vai, tira Aprequeceu Superhot baile O boy Virou menino rei Menino cresceu Virou menino rei Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu Virou menino rei Entre pedos e viela Conhece a sua lei Entre pedos e viela Conhece a sua lei Nunca dá uma cada tropa do menino rei E a tropa do menino rei folda Menino Menino Manovinha Venha Manovinha Palavinha, 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 palavinha movimentando, 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 movimentando meu Marcelo Edilson, o comandante da MAUS que trouxe nosso Hot-Bile pra cá hoje ele tá de rock, Maradilson, pra cima mano, vai Palavinha, palavinha A novinha senta a porta Olha a jogada Aquela terra Todo mundo sabe disso A pegada Aquela terra A novinha vem Vem tu ir assim Achei de nar E ela me viu Na rua da água Tô andando futece A mano vem Com um pouco distante Satisfaz-to na onda do campo Tipo Hollywood E agora? E agora? E agora? E toma E toma Mano Zé Mano Zé Eu quero a Zé Que eu sei dos 150 E mano índio Mano índio Mano índio Mano índio Bora em Jutec Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Senta, senta, senta E senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, vai! Cheiro de tefu e vão Ei, tu tá lá, gaó Cheiro de marola boa Ei, tu tá lá, gaó Para malandrar jogando Claredão, tá lá, gaó E aí? Vem sentando E aí? Ei, talaga Ei, talaga Tentando, seta, senta, 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 senta ... Ah, vai descendo a granadinha Oi para o Denis, uma novinha A finalidade era ficar em casa Pra me falar o que o Denis Tu ira, boy E eu brotei só pra ver as danadas Fazendo esse Oi cubum, oi cubum, oi cubumbum Ela arrasta Na quadra Ela arrasta Bora cachoeira, dar ali Festividade São Sebastião E o Psicopata tá na área Aqui é Psicopata Bora vida Beijo mansinho Assim, assim Pra começar, vai Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana E o casamento só chega mais tarde Só chega mais tarde Só chega mais tarde E aí, vem Ela quer, ela quer Ô novinha quer ser tapos Cria pé de putaria Então vou te dar Balança Balança, vai São as costas toda Felicinha Amanheceu Os patenteados Tem com a gente também Valeu, hein É shopping Bora juninho Play Playboy Aquele Tainá Júnior Os pilas Tem com a gente também Valeu, hein José Aldo Os cb, twister Geraldo O tá veloz Tem com a gente também Os net Barugo da MT Toca, vai Toma o trompete Vai, cara, DJ Vem, morenice Desfazer a moreno Vem, morenice Desfazer a moreno Vem, tchê Vem, tchê Rodolfo Filho O secretário do Jaime Tá aí com a gente também Valeu, hein Tô junto Vai Vai, tchê Vai, tchê Vai, tchê Bat 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 Vailes Sem muito papo Bora começar a tchê Agora E aí galera, vocês estão preparados para o que vem por aí? Atendem, John Pless. Pedimos a máxima atenção de todos. Pedimos a máxima atenção de todos. O momento que todos estavam esperando é agora. Bem aí, o DJ está revolucionando o mundo do rock doido. Eloquente. Irreverente. Totalmente diferente dos iguais. Vamos embora, Tuíra. Cachoeira do Anabia. Festividade. São Sebastião. Chegamos. Walt Vailey. É o psicopata. Então vai, Tuíra. E aí o que a gente chegou. Chegamos aqui no Barajó. Cachoeira do Anabia. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei por... Pra começar, senhor! Eu e você contra o mundo Eu e você Eu vou baixar que eu não vi vocês bem forte, bem alto. Pra começar, vai! Eu e você Vê aí! Vê aí! Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Chegamos aqui! Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vai, Tuíra. Vai freando isso. Vai freando. Freia. Freia. Assim. Que eu já começo a acionar a minha produção de luz e talão E do psicopata Alanzinho Contigo, velho, vai! O Tuíra chegou E o show vai começar O Tuíra chegou E o show vai começar O cani já tá em festa Hot Bailer vai tocar O cani já tá em festa Hot Bailer vai tocar Vai tocar Vai tocar Pra começar, Tuíra! Três Dois Um Toma! É o Tuíra vai tocando Vai tocando Vai tocando Eu passo mal E passa mal E passa mal E passa mal E passa mal Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce E quem tá feliz Vai jogando essa mãozinha lá pra cima Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Tchá, tchá, tchá Joga lá pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima Eu falei Pra cima Toma De mocinho, de mocinho, de mocinho Que o Tuíra vai tocando desse jeito Volume reduzido Mas a pressão é mesmo Vai, Tuíra Caqueado, caqueado, caqueado Tá doidão ou boladão Tá doidão, tá boladão Tá doidão, tá boladão Vai, Tuíra, desse jeito Os pitibu tão solto O chão vai pegando O tuíra tá tocando E já amanheceu Vai amanheceu Estou nem vendo Vai Amanheceu É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Desde a de rock Desde a virado Desde a bebendo E fazendo caqueado A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pálvora Na chave no cartão Vai Vai rolar a pálvora Na chave no cartão O Otvainley Ele vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima O rock não para não Esse é o teu momento Esse é o teu momento Esse é o teu momento Teu momento Teu momento Teu momento Vai tuíra Desse jeito Na chueira do aralho Vai bebê A luzinha Bora brincar Bora Deixa aquele break out Geral E acende primeiro O meu telão Telão Isso Brinca com o telão Brinca Brinca Agora acende Minha iluminação Aí Aí papai É assim que eu gosto Vai brincando então Isso No ritmo da música Vai Isso Ei meu blaster Lá vai Toma Sol Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce 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 Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado O irapai que tá tocando Tó aqui Quem ficar parado O irapai que tá tocando Zé Quem ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é torco Mostra que tu é doido, mostra que tu é, mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai, vai tremendo, vai, vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar, deixa ele dançar, vai, vai Fazer o caqueado sem parar, ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é porco Hot baile! Esse cara é doido, esse cara é porco Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão Treme, 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 treme Treme vai tremendo, treme vai tremendo, treme, treme, treme Treme, treme Vai tremendo Quero ouvir vocês virem forte, virem alto agora Pode vir Vai doer desse jeito Ei meu blaster Três, dois Um Tchau Paredão Rottweiler Aqui é Psicopata Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas eu me dedico bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu tenho Quero ouvir vocês virem forte, virem alto agora Tudo se eu tiver você E aí? Pode cantar É Bruno e Trio Rottweiler Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar E aí? Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Mais uma vez Mais uma vez Quero ouvir vocês virem forte, virem alto Solta a voz pra mim Vai Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Solta a voz Quero ouvir vocês virem alto Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Luta E eu Regra, velho Vocês são foda Tem que tirar o chapéu pra vocês Vai, Twitter Pega de caralho Pega de caralho Pega de caralho Pega de caralho Toma caqueado Toma, toma caqueado Toma, toma caqueado Toma, toma caqueado E aí? Vem se balançando Vai se balançando Vem se balançando Vai se balançando E o Tuíra vai tocando Vai tocando, vai tocando, vai Tá tocando pro Tuíra Tá tocando pro Tuíra Tá tocando Não quero ver ninguém de toca Não quero ver ninguém parado Toma, toma caqueado Toma, toma caqueado E toma, toma o caqueado Toma, toma o caqueado Toma, toma o caqueado E se tanto fumar maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra, eu vou tacar de boa pra vocês Tu é doido! E se for da porra toda, eu vou tacar de boa pra vocês Tem de guaga encaixando na sessão do tomatum Viva da acelerando até tua perna fica bamba Tem de guaga encaixando na sessão do tomatum Viva da acelerando até tua perna fica bamba Eu imitei o bastante coração, eu imitei o bruxo no bailão Vai pra federação É hoje que a santinha vira puta aqui no palo Do rolípa encaixando na sessão do tom mikak É hoje que a santinha vira puta aqui no palo Do rolípa encaixando na sessão do tom Vai sarrando O caqueado O bandido pitbull O bandido pitbull O bandido pitbull O bandido da Hot Vard E toma o caqueado Toma, toma o caqueado Psicopata Mas eles se podem em mar Essa é a tropa dos raús O bandido pitbull 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 E aí, e aí? Você é meu, nunca mais vai lembrar de mim Sou teu amor, você é meu também Rebola bebê Eu tô chapado, já bolei o filme No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Pelo que lança pra ela, essa treva é a sua Votvaile Tempestade tanto raio que brotou Parecia tempestade tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Vai, Tuiro! Alanzinho! Vou brotar na treta novinha Pega a visão Te curta a mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar E fazer o Andalão Andalão Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Andalão Andalão E Carolina Vai, Carolina! Hoje essa infeliz me paga! Vem golpizeiro do barão, vai! Com esse Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha Que aguenta a ladaguinha Coitada dessa bichinha Bora, rei das marcas! Tamo junto, mano! Tamo junto toda, vai! Sabe qual é o segredo E aí, Madino, povão! Tá com a gente também, tá no apoio! Tá na fila Tá na fila Só assim pra pegar O fogarão dessa novinha, vai! Tá na fila Tá na fila Só assim pra pegar O fogarão dessa novinha Ei, Valmão! Tronta esse negócio Pra atacar teu coração, minha mãe Cabaré quando manda eu fecho Mulher com frescura eu deixo Vem com o Luan Piseiro do barão Fui tocar essa aqui deu merda Tô saindo de São Paulo Com destino a Maceió Tomei sete arrepite Depois misturei com pá! Fizei fundo acelerando Nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia Puta que pariu! Tô saindo de São Paulo Com destino a Maceió Tomei sete arrepite Depois misturei com pá! Fizei fundo acelerando Tô nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia Puta que pariu! Ou vai dar merda! Ou vai dar merda! Vai! Era pra tomar uma bandinha Eu tomei uma cartela Bateu a liga! Bateu a liga! Eu vou encostar o caminhão Para pegar rapariga Ou vai dar merda! Ou vai dar merda! Era pra tomar uma bandinha Eu tomei uma cartela Bateu a liga! Bateu a liga! Eu vou encostar o caminhão Para pegar rapariga Bora meu patrão Vai com pintura De Santo Estevam Choquito da Caixaria Bora meu patrão Saldanha Chama no pinzeiro do Barão Tô saindo de São Paulo Com destino a Maceió Tomei sete arrepite Depois misturei com pá! Fizei fundo acelerando Nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia Puta que pariu! Tô saindo de São Paulo Com destino a Maceió Bate! 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 Aquele momento Assim Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Ei, Mezinga! Seu beijo vale a pena É você Vai, bebê! E agora que eu superei Se repete a sua vez Bora, Henrique! Tá com a gente também na apoio Tamo junto, ué! Você vai mudar Vocês, Binhato! 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 Digo que vai mudar E aí O talarico cuidou de... Assim, tira, vai! Você pra mim foi o sol Teu uma noite sem fim E aí Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer E aí Essa antiga sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Oh, oh Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa Eita, amor! Senhor do destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Então assim, tira Isso E Alanzinho Bota logo no telão Aquele coração Isso Quem tá apaixonado De verdade Dá um grito bem forte Pra mim aí Quem tá com seu namorado Ou com sua namorada Ou até mesmo Quem entrou 2024 solteiro Vai curtir Vai viajar Com essa dica Tuína vai tocar agora Vai Quando eu digo Que deixei de te amar Por que que toca de tudo? Não tem dessa não Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois Me entrego Aquele momento Que o tuína faz todo mundo Cantar bem forte Bem alto Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou Quero ouvir você, Juai Que eu tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Vem cumprir as senhoras Pra separar as mãos Vocês Me alto E aí? Olha como o tuína é maluco E ele toca de tudo Quer ver? Te liguei, ó Olha só você Depois de me perder É, rapaz Veja só você Que pena E aí? Você não quis Vocês vão cantar assim também, não vão? Você não quis saber Então canta aí Desfez do meu amor Vai Que pena Que pena Quero ouvir E aí? Tu é doido, velho O meu coração já tem um novo amor Vocês me forçam Você pode fazer o que quiser Vai E aí? E aí? A minha ilusão A louca Vem alto, vem alto! Que pena Vai Mais uma Que pena Quando você pediu pra terminar E aí? Você tá bebendo, tá? E eu tô feliz porque eu tô aqui com vocês Porra Vai, tuína Porque você não veste sua roupa e sal Rote baile Uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Eita, Juninho Playboy Enquanto você dorme Vamos juntos, viu, mano? Nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou Essa até deu sede, velho Tu é doido Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Vem aí Você foi Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho Eita E supressão Matando a sede Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Vai repetir Você percebeu Mas já faz tempo que acabou Rapaz, o homem não sabe amar uma mulher, né, velho Tu é doido Vai Fecha os olhos Rottweinley E o amor Assinto Sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Anderson, chefinho Até um século O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? O homem do dedo mágico Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Então viaja aí, velhinho Alô senhor Simplesmente romântico E aí, Laila Kekes E aí, Laila Kekes Seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E aí, Laila Kekes A Luzinho No telão A Lua A Lua Em direção A Lua Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Rottweiler Ah, Rottweiler E aí Calma Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra Uma amiga sua E aí E aí, secretário Marquinho Te pondo de pedras Vem com a gente Vem com a sua família Já curtindo O maior Rottweiler O maior aparelhão Do nosso do Brasil Pode crer E aí Jutec Aí Rottweiler Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai ser E aí, Josiel Na CB Twist Tem com a gente também Valeu, hein Ele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça E a minha produção Psicopata Moça É nessa hora Que cê vai Sabe Esquecer da bebida Das amigas A voz E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoar Nenhuma Hoje é 10 da noz E a vaca noz Aqui, ó Sempre vestindo Tirabói Tamo junto sempre Viu, Gegê Pra cima, mano E olha como tá Socado aí Quantas vezes Eu falei pra mim Pra que você Não me iludisse Rodrigo Bisual Me deixou Sempre a sonhar Vale agora Rodrigo Bisual Por favor Vale agora Eu preciso Só saber Assim, ó Ela não tá Matando Nem roubando Só tá garantindo Pão E não pediu Sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento E logo mais Não vai em Brasília A partir das sete horas Vai rolar, galera Sem hora pra acabar Pode crer É vendedora De amor E no telão E no telão da Rottweiler Vai melhor Barberia Deixa no cotirabói É o nome dela Barberia Rodrigo Bisual Tamo junto sempre Rodrigo Pra cima, mano Cachoeira Douraria No Marajó Tamo junto Vendedora de prazer Basta uma hora De serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Ou retorno Garantido Vati 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 DJ Tuíra Tuíra Reventando das melhores E mais loucas Mixagens ao vivo Vai, Pira Vai, vai E aí Rodolfo Figueiredo O filho do secretário O que o Estado tá aí com a gente também Valeu Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha Pelas ruas Pra lembrar do que passou E aí Ouvindo aquela música Que fala de amor Fala de amor Fala de amor Fala de amor Eu vou duas horas e as vezes Que não tenho mais você Bora cantar mais um pouquinho, bora! E cada segundo É o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Vocês me ato, vai! Volta! E aí? Vai, tira, vai! Uma mão de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais ser bom E quando durou Liguei logo pra ele Mas deu fora de área Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Vocês, vai! Acabou Eu te juro não deu Aí, Donato! Que rapidinho, vem! Você me enganou Me deixou triste Eu te entrei O céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu De nada! Eu me apaixonei Já não posso esconder Quem é ele? Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, filha, vai! Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Me deixa acontecer Não dá Ter esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Vocês, bem alto! Bem alto! Bem alto! Me faz! Eu faço assim Canta! Solta a voz! Vai! E aí? Vai cantar, filha, vai! Assim, ó! Canta pra mim, vai! E o batom! E o batom! Na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Vocês, 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 vocês! Mistura mais um pouquinho Vem, filha, faz assim Desse jeito Pra relembrar Ei, budinho! Esse é camarada Vem, filha, 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 filha Vem, ando, sol Vem, ando, sol No ex-presso Aqui, hein, toda galera Vá, cozininho, play Segou o Super Trio Promo Show Ele chegou pra ficar O que melhor dá O recado em Castrião Indo parar E sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente E doida I'm your DJ And I'm gonna take you On a tour Of the 12th We're gonna start here With the kick And the bass You like the bass? You and me We have an opportunity You and me We have an opportunity Vem, vem Vem pra festa Vem curtir o melhor som Hot Bailer Vem é digital Vanguard e o chão Chegou o primeiro Psicopata É a minha aparelagem É o treme em tudo, amor A galera provou Vigilácio no comando Faz você dançar O Vanguard treme em tudo Tem história no Pará Vem, vem, vem 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 Hot Vem 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 Peraí, tira Sempre vai tocar de tudo Bora fazer um pouquinho assim Bora Vai 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 Assim Vai 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 É desse jeito agora Pra quem é multicaqueado Vem, vai Vem, vai Vai E aí, meu rei das marcas, pra cima! Pra cima! E aí, servindo! 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 E aí, servindo!